Com seu presença, me deu onda Com seu sorriso, me deu onda Você sentando em mãozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama, o pai te ama O pai te ama